Música No ar feminíssima moda E a gente não pode falar em moda sem falar num bom par de sapatos E pra falar num bom par de sapatos eu começo aqui contigo, não é? Que delícia, coisa boa Eles sabem que é a minha paixão, sou apaixonada por sapatos Então eu acho que elas vão adorar Porque mulheres amam Coisa linda, amam, amam É uma loucura, já tá no DNA feminino Não, isso aqui está no DNA feminino A mulher já deveria nascer com esse sapato Eu separei esse nude, é verdade Eu separei esse nude maravilhoso pra mostrar que bem a época, né? Bem a época pra te usar uma coisa... E eu adorei a tonalidade dele Sim, a cor dele tá um show Ele é um nude um pouco mais escuro, mas aí se casa com muitas roupas mais de noite, de festa E pra dia a dia também E alonga a perna, deixa a mulher super poderosa, não é? Esse aqui, Carmi, tá R$129,90 Nem é pra dar preço? R$129,90, maravilhoso A gente já começa então o programa com excelentes notícias Daí, claro, que a gente falando em poder, né? Já que ele falou em poder, ele me traz isso aqui, gente Que tudo, né? A pele fake tá super em alta, já faz um tempo, né? Tá super em alta, né? E os sapatos estão vindo com peles As sandálias também As mules estão vindo com pele também, meninas Olha que lindo, gente Olha que cor, né? Cinza R$129,00 também R$129,00 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 Daí a gente quer uma bolsinha pequena Pra carregar no dia a dia E não sabe que cor Se é a dourada, se é a nude, se é a caramelo, se é a preta Na dúvida, a gente leva todas Todas, tem tudo R$149,90 R$149,90 Olha que boa, gente Linda, né? Macia, macio Isso aqui também já pode ser sugestão de presente de Natal De qual a mão que passa? É verdade Mulheres não querem chocolates Mulheres querem sapatos É verdade Vamos lá Esse aqui também tá um luxinho, né? Lindo, né? Não, voltando a essa coisa do sapato O sapato não engorda, né? Não Então é melhor coisa Dá o mesmo prazer Não é quase o mesmo preço do ovo É verdade Não, é o preço do ovo bom Hoje em dia, é verdade Gente, o que é esse platform? Não, esse nude tá lindo E esse tom de metal aqui Tá um luxinho É, esse tom de metal Junto com o vermelho marsala E o verde militar É o que encabeça o verbo, né, gente? Tem muita coisa bacana nesse tom E leve, né? Esse daqui tá R$169,90 Esse aqui vão pegar serra no feriado Isso aqui fica lindo até com o vestido Claro Fica bacana com o vestido Esse aqui, tu sabe que é minha paixão Eu acho ele lindo É, o veludo, né? O veludo é com tudo Eu, por enquanto, recebi esse aqui Mas tô pra receber várias cores de veludo, gente Mas esse cordoco Tá lindo, né? Não, com essa mistura de texturas O verniz com... E casou bem com o branco Não deu aquela, aquela, sabe? De mais Tem grito, né? Aquele grito, às vezes com preto e branco Que é clássico, mas dá um grito, né? Quanto é esse? Esse daqui está R$169,90 R$19,90 E essa bolsa mais do que maravilhosa Que é uma bolsa linda Que fica linda Com verde, com bordô Com jeans Com preto Essa é a mãe dessas pequenininhas, né? É, a mamãe é filhinha A mamãe é filhinha Tem que ter o conjunto Quanto é essa aqui? Essa tá R$149,90 também R$149,90 Tá, e essa aqui Todos o mesmo valor Essa também Chique Maravilhosa Essa aqui é pasta Essa tem nessa mesma outra cor, viu, gente? Olha que linda R$149,90 também R$149,90 E aí tem esse bolsinho aqui atrás, ó Pra quem quer deixar chave de carro, carteira, essas coisas Tá, e daí a gente olha aqui pra baixo, ó A gente só quer um close Ó, os masculinos Para os homens também Então a Páscoa fica feita Feita Não é? Fica feita Gente, dá sapato de Páscoa A gente não engorda A gente não fica com espinha Claro, e dá a mesma felicidade Ou mais, até Não, mais Dá mais, né? Eu vou te dizer que dá mais Eu, como mulher, posso te dizer que dá mais Então, ó, gente Armazém das Fábricas Lugar obrigatório Não só pro presente de Páscoa Mas todos os dias Pra gente levantar a autoestima, não é? Aqui na Nilo Peçanha Quem vem do Shopping Iguatemi Em frente ao McDonald's E a gente quer todo mundo aqui Vem mesmo Vem pro armazém E o Feminíssimo agora chega Aqui na Barão de Santo Ângelo No coração do Luz de Vento Nesse beco que é um dos lugares mais charmosos Aqui do bairro Estou com a Carmen Da B&G A Giovana E a Antanela Amada Que é a coisa mais linda Essa criança E que é Quem vai pilotar aqui a B&G No futuro Com certeza Já tô me aposentando Ai, até parece Não é, Carmen? É Gente, assim, ó Hoje nós fizemos um pouquinho diferente Na semana passada Nós apresentamos a loja E hoje Eu escolhi algumas coisas Que Eu trago direto No meu guarda-roupa Que eu amei de paixão E fiquei impressionada Assim, ó Quanto as roupas Que eu achei lindas O quanto elas são diferentes Na minha carne E o quanto elas têm, assim, ó Aquele toque de ousadia Eu separei duas peças Que eu acho que vão ser Que vão ser bases Aqui pras minhas escolhas Como essa calça preta Essa é uma calça de É uma elâmica O que que é, Carmen? Ela é uma saja com esrete Ó E o couro da frente Linda, super alinhada Que é uma tendência forte, né? Super forte, não é? E separei também uma calça jeans Com as peças que vão corresponder a elas Bom, pra essa calça preta aqui, gente Olhem Essa camisa Maravilhosa Tem um fecho Ela tem um clistadinho E o que eu acho muito legal É essa manga dela Que ela fica pra fora Que acompanha o clistado, né? E olhem o glazer aqui alinhado Um casaco dele super Um corte bem acenturado Bem legal Um corte dele é lindo, né? Valorista Esse foi um dos tantos Que tinha aqui E que a gente escolheu Porque é uma peça Que toda mulher tem que ter, não é? Tá, amiga? É a Coringa, né? Que tá sempre bem vestida Sempre bem vestida, não é? Pra essa calça aqui Eu separei esse casaco Que é um que toda mulher tem que ter É o xodó Não ganhe chocolate na Páscoa Ganhe um pelo De preferência igual esse aqui Que tá maravilhoso Não, e o que dizer Dessa camisa aqui Com essas bolas gigantes Maravilhosa Esse pó aqui tá maravilhoso Foge do convencional É, normalmente é o Que é aquele pozinho Poazinho, miudinho Mas é que a mulher que veste BG Ela não é convencional Não, nem o pó Ela chega, ó Pra mostrar que tá ali, né? Eu achei isso é super importante Não é, Carmen? Exato Bom, tanto é verdade isso Que a gente foi pra uma malha Uma malha assim Basiquinha Mas olhem que malha Basiquinha Nada básica Olha que malha é linda, gente Ela tem todos esses recortes aqui Que é uma grande tendência também Não é, Carmen? E é o que faz o diferencial, né? Claro Ela deixa a mulher mais sexy Mais Feminina Mais produzida Feminina Porque mostra o ombro Que todo mundo pode mostrar É verdade Não tem idade pra o ombro Não O ombro pode Então faz aquele diferencial Um charme, não é? Bom Saindo da nossa calça preta Nós vamos pra calça jeans E agora assim, ó Morram Como eu morri Porque eu adorei Olha aqui essa calça, gente Não, a lavagem dela tá bárbara Eu acho que ela tem aquele destruído Na medida certa, não é? Porque nem todas as mulheres Gostam de usar um super destruído É E nem tem idade pra isso É É mais É mais É mais comportada Ela é mais comportada Mas ela é bem irreverente Exatamente Não O que dizer disso aqui, cara? O que dizer disso aqui? É só mostrar É só mostrar Não vamos falar Sem falar Bom, pra essa calça aqui também Nós separamos esta coisa aqui Isso aqui, assim, ó É a décima maravilha do mundo E todas as mangas com efeito, né? Toda em seda Toda em seda É, todas as mangas Tem efeito Aliás, todas as peças que eu encontrei aqui Não tem alguma coisa especial, não é, Carmen? Isso é o teu olhar Teu e da... É o diferencial mesmo De ter uma coisa que muda na peça, né? O tempo que vocês também O tempo que tu tem de loja E que faz toda a diferença Olhem o que é este buzãozinho de pele É muito É muito Sem chocolate Não tem como uma mulher não ter esse namalado Não tem, né? Olha o que é isso aqui Que toda mulher precisa Que é chocolate com isso E daí E daí pra aquela mulher Assim, ó Que quer uma produção Bem chique, assim Pra usar com o seu jeans É assim Você tem que ter tudo, não é? E descontraído, né? Aquele detalhe com renda Descontraído, tá fino Tem esse bode embaixo, não é? Um sinto E tu fica super confortável Olha que lindo Essa peça é linda Ela é muito bonita E essa cor é uma cor de... Se não quiser usar com o bode Usa só com um sutiã bem bonito Provozido Não precisa mais Não é? E pra finalizar Este aqui Está fora do nosso contexto Mas a gente achou que valia mostrar Porque aqui a gente traz várias delícias Que é a mistura de estampas O listrado A calça pijama E a bomber Isso aqui é uma roupa perfeita Agora que o feridão da Páscoa, não é? Maravilhosa Tanto fácil que tu vai pra serra Pra praia Pra onde for Tu pode vestir um gênero assim Mais contraído E dentro daquele negócio Com certeza, não é? Bom, gente Isso aqui é só uma palinha De tudo que a B&G tem São peças super bacanas Assim, ó Direto Todas essas pra sacola Porque elas são maravilhosas E a gente quer ver todo mundo aqui Na B&G Pai Carmen Que fica no beco Do lado do Sexton Não tem como entrar É quase esquina Com a Hilary Ribeiro Na Barão de Santo Ângelo É a primeira loja Assim, é bem diferente, né? É a minha primeira É a primeira Entrou Já enxergou Tem estacionamento Uma loja linda Esperando por vocês Meninas, obrigada Tchau, semana que vem Obrigada Esperamos vocês E chegou a hora agora Da gente bater perna Aqui no Iguatemi E um dos lugares Claro, que a gente não pode Deixar de parar É na Nerto E a Nerto tá cheia de novidade Cheíssima E eu estou adorando as coisas Vamos começar pela nossa Maneca Tá com um tubinho De pilica Maravilhoso Com dois fechinhos Bem estratégicos A gente vai dar preço Bianca Vai Quanto tubinho? R$ 1.399,90 R$ 1.399 E colete De pele de coelho A Nerto já está recebendo Os coletes de pele Vem vários tipos de pele Compreendo os cursos Qual é a base dos coletes de vocês? Eles começam a partir de R$ 1.499 Esse, se não me engano R$ 1.599 Lembrando, gente Que a Nerto É fábrica E vende com preço De fábrica Sem atravessador Eu separei uma produção Aqui Que eu achei bárbara Que é Essa calça aqui De chamoá Com stretch Veste maravilhosamente bem Ela é uma Skinny Então Uma calça linda Vai com bote Vai com tudo Aqui na Nerto Ela custa R$ 2.049 Esses preços São a prazo E nós juntamos com esse crópede aqui De lindo, não é? Amarelo Ele é um chamózinho Ai, ele tem tudo a ver, né? Com essa calça Sim E esse ainda é da outra coleção Então tem 50% Sobre o valor de teto E ele fica quanto? Ele é R$ 529 Então ele vai ficar De R$ 250 É, por isso Olha que lindo, gente Não tá maravilhoso? Maravilhoso Então esse aqui ainda É um saldinho Que vale a pena Aproveitar, não é, Bi? Bom, falando em saldinho Nós separamos também Uma outra Um outro conjunto Que, claro Também não foge Das tendências Dos Candy Colors Não Aqui tem um shortinho Que tá uma graça No rosinha, claro Que custa R$ 489 É a mesma Esse tem 50% Tem 50% Então R$ 489 Com 50% De desconto Vai ficar R$ 200 e alguma coisa E o topezinho Com o fechinho também Dentro dessa tonalidade Dos rosinhas claros Que custa R$ 439 Também Metade do valor R$ 200 e alguma coisa Nós estamos dando preço Porque as pessoas Sabem o quanto couro Chamou a É caro, não é? E como a Neto Trabalha direto de fábrica Acho que vale a pena Saber os preços Pra gente ver Que é possível Comprar o couro sim Essa aqui é uma peça Que também É do Saldinho Não é? Ela é do Saldinho E ela é maravilhosa Porque Geralmente O suede Vem pra substituir O chamo A Então o suede Tá em alta agora No inverno É uma peça Que tu vai ficar Pra resgirar Um vestido desse Vermelho Tu tem que ter Maravilhoso É um investimento R$ 99 Bom Claro que O militar Tá em alta Todo mundo sabe Então a gente Separou uma de shirt Que é uma das peças Desejo Aqui da Nerto E que tem Várias cores Ela custa R$ 759 Gente Então olha Os t-shirts Estas outras lojas Essa aqui É em pelica Bárbara E dentro Dessa mesma linha Tem a calça De pelica Com streche Maravilhosa Maravilhosa Essa é no mesmo corte Daquela do chamó No mesmo corte Do chamó A única diferença Que aquele lá O chamó E esse é pelica Então ela é um pouco Mais acessível Ela é 1949 1949 Então a calça Várias cores a gente tem E pra finalizar Nós pegamos duas peças Bordô aqui Que são dois Tem que ter Um colete Que tá lindo E que custa R$ 149 É um precinho Um precinho E um efeito maravilhoso A gente quer fechar Com essa jaqueta Maravilhosa De pelica Com piton Super linda Super linda Não tem que ter Da estação Pois é E daí o pior Sabe qual é o problema É que chegou a branca Eu me apaixonei Sim Daí chegou a verde Eu também me apaixonei Agora chegou Essa aqui A gente quer sair Correndo com ela Na loja E essa aqui custa R$ 2,500 R$ 2,500 Ela é toda trabalhada No piton E lembrando Que tem os pompons Tem pompons exclusivos Aqui Por R$ 89 R$ 89 A Nerto fica aqui No Shopping Guatemi No segundo piso Quem vem pelo shopping Passa Animale Fórum Olha pro outro lado Quase do lado da champanharia Natalício Está a Nerto Ou então pelo acesso Jota do segundo piso A gente quer todo mundo aqui Porque tem novidade Todos os dias Eu sou daquelas Que amam uma calça vermelha E hoje nós vamos começar Por ela Aqui direto da Cantão Fica bonito Uma calça vermelha Né André? É charmosa Ainda mais um tom De vermelho Mais bordô Assim Que combina bastante Já com outono e inverno Fica bem bonito E dá aquela ideia De atitude Né? É verdade De imponência Essa calça está maravilhosa A gente escolheu Essa linha Comfort É a linha Comfort Que é um jeans com algodão Que é tradicional Ali da Cantão É extremamente confortável Não parece que não parece que está se usando jeans Nós colocamos em combinação com uma blusinha Que é justamente dessa fase dos 50 anos De comemoração de comemoração do Cantão E toda a picadinha com as nervurinhas É o raio que é o tradicional da Cantão E aqui nós colocamos um tricô bem charmoso Esse tricô está lindo Lindo, né? Ele tem bem aquela cara bem artesanal, né? É, é bem esse perfil E uma saia midi jeans também Um colarzinho pra combinar Pra ajudar a dar um charme Né? Pra ficar bem bonito Temos mais produções? Temos, não é? Então, ó A gente vai pegar mais produções lá dentro E daí quando a gente pensa Que a segunda produção Não tem como superar a primeira Ela vem e espera Como isso, Andréia? Não, o que é essa camisa? É linda, né? Aí fiquei apaixonada por ela É um tom coral Meio vermelho Meio laranja A gente nem consegue definir direito Tem uma estampa muito bonita Bem cara de Rio de Janeiro Bem cara de Rio de Janeiro E tu sabe que a gente sente falta Assim, num cinto mais básico, não é? É, é verdade A gente colocou com um cintinho básico Uma calça jeans bem escura Que é legal sempre de ter um guarda-roupa Pra compor, né? Uma botinha Um tênizinho bem grande Olha a graça desse tênis E carinha de confortável, né? Bem confortável E aqui nós colocamos, ó Um casaquinho bem leve por cima Com um vestido Ai que amor esse vestido Um vestido que dá bem verão É super feminino, né? É, bem delicado Não marca o corpo Bem soltinho Bem confortável E o casaquinho Um dia mais fresquinho Ou pra noite, né? Não, tá bárbaro Tá bárbaro como tudo que a Cantão faz E a gente encontra o Cantão Aqui no Shopping Iguatemi No segundo piso Do ladinho da Coliseu Bem em frente à escada rolante Pensem em umas roupas lindas Pois é isso que nós vamos ver aqui hoje Direto da Bilisari Que já tá com a loja cheinha de navidades Cheinha E a gente com as sacolas lotadas E os gritinhos Os gritinhos Isso é muito bom Eu acho que nós vamos ter que separar mais tempo Pra essa gravação, Cláudia Acho que nós vamos ter que começar de manhã Pois é, porque a gente chega aqui e não sai mais Isso é muito bom Quando a gente vê a animação De você De várias faixas etárias É, de várias faixas etárias Aí a gente tem essa sensação de que o nosso trabalho Tá pelo caminho certo Com certeza Tá pelo caminho certo E eu vou falar pra vocês Já falei isso no programa A questão da nossa sintonia Ontem a gente grava as sensas É Aí assistindo ao primeiro capítulo da novela Não sou noveleira Mas primeiro capítulo A gente tem que ir lá dar uma conferida Aparece lá a Lilia Cabral Eu tinha que separar Eu tenho esse look Vou mostrar Ficou lindo, Cláudia Olha, ela tava Eu achei muito chique Muito chique Ela tava com essa camisa Jeans 179 reais Aqui nós completamos com a bijuteria de 39 E ela estava com uma calça Perdão Uma saia parecida com essa Essa aqui de 189 reais Que ela é bem encorpada Ou seja, ela fica bem lápis E se não ficar Nós podemos deixá-la mais lápis Do que de fato ela é Tá lindo, tá lindo Quero ser uma pinteira Pinteira Porque isso aqui é o que a gente chama de chique sempre Fica sempre Bom, queria mostrar pra vocês também Uns pequenos luxos Que a gente tem aqui na loja Olha que bolsa chique Olha que lindo É uma bolsa carteira Ela tem a alça Dá pra usar até pendurada Atravessada 199 reais Ela tem um leve brilho Pra aquelas que são mais discretas Não é uma coisa que chama muita atenção Bom, pra aquelas mulheres que querem o vestido O verde tá em alta Falam muito no green No green, né Em especial Separei este aqui de 219 reais Eu queria fugir um pouco hoje no programa Do vinho, do uva Porque a gente tá batendo muito nessa cor Então o verde é uma opção Esse vestido, ele tem grade É um vestido que por ser malha E o verde sempre é chique Fica chique Eu gosto muito de verde É uma coisa então que a gente coloca como sempre chique Aí peguei umas blusas bem básicas Vou mostrar pra vocês Elas tem ou não Essa aqui Ela tem um trabalhado embaixo É uma blusa de Em especial essa 95 reais Suede Essa é igual Em outra cor E esta é a mesma Essa t-shirt aqui Ó gente Eu tô levando Mas eu tô levando Claro que dá pra usar com qualquer coisa Eu tô levando especialmente Pra usar com as saias liçadas Que ela fica mais soltinha Não, porque tu sempre fica na dúvida Do que usar com o liçado no dia a dia E tu colocar aquela peça assim Mais descontraída Mais despojada Com uma saia mais sofisticada Fica lindo Fica lindo Verde Vou colocar aqui de volta Senão tu vai ficar com muito peso E aqui também Ah, eu vou mostrar São as nossas pachiminas Que é uma proposta de coleção Lênço O preço dele Elas são bordadas E o preço delas é 59 reais cada Então elas fazem um grande efeito Em cima até de uma camiseta de algodão Mega, mega básica Bom Eu deixo o teu pro final Vou deixar Não, mostra ele Agora que tá cheio lindo Ah, eu vou mostrar Olha aqui, gente Isso aqui é uma paixão Dela e minha À primeira vista É um casaco De 239 reais Tem a grade na loja Eu já vejo ele com vestido branco E um escarpão branco Isso Eu imaginei Com uma legging super justa Uma blusa bem justa E ele dando aquele acabamento Adorei, né? Bom O tempo tá terminando Tem muita coisa legal na loja Mas assim Eu acho que eu vou Bom Queria terminar com este casaco aqui Rapidinho Olha só, gente 2 em 1 Vou dar o preço Porque vale a pena Reversível Reversível 269 reais Vale a pena mesmo Suede por fora E Matelaçado por dentro E a gente tem E várias cores e tamanhos Acho que ficou gostinho De ter que vir, né? Não, tem que vir Porque o preço é bom A condição é boa E a roupa é mais linda ainda Na Bilisária Que fica aqui na 24 de outubro Número 16, 12 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí tem esse look aqui E aí tem esse look aqui, a carne O casaquinho ele é de... É, é uma coisa mais clássica, né? Porque tem um poá O casaquinho e o casaco, né? Tá lindo Olha que amor Também o blazer acenturadinho Nós estamos montando toda a situação E agora Como essa mulher, Paris Schubert, ela não é boba Dê tarde pra aquele Final de tarde de Páscoa Que daí tu faz aquele chazinho Ela bota essa roupa aqui Que tá linda Essa calça tem essa tira de cor fake E essa blusa Tá super bonita Com essa manga aqui A gente pode comer à vontade no almoço de Páscoa Que a gente vai se sentir linda Maravilhosa Sem aparecer nada Ela é mais comprida atrás, viu, Carla? Aí fica tranquila Pode pôr a calça justinha Tá muito bonito E esse te dá uma festa, né? Uma coisa mais... Olha que bonito Ai, tá lindo Isso nem serve pro almoço de Páscoa Tu não acha? Tá chiquérrimo isso aqui, tá lindo? Adorei Esse rosa eu acho lindo Esse aqui dá até se a pessoa quiser E ela pode jogar o blazerzinho de moletom se tiver frio Exatamente Aí aqui também Aí é uma roupa mais esportiva, ó Que é os dois são de palha É uma leg, tá? Tá E o casal mais comprido E um lencinho pra dar uma bosta Isso Não é? A Uber vende do tamanho 44 ao 54 E com certeza vende roupas muito legais Muito bacanas Que a gente não encontra por aí Porque nesses tamanhos Normalmente a gente encontra sempre as mesmas coisas E aqui na Uber é diferente Porque as meninas vieram com essa proposta De fazer o diferente Fica na 24 de outubro Do lado da Igreja Nacional Auxiliadora E a gente quer você aqui Feriado de Páscoa chegando E é claro que se a gente vai ou pra serra Ou pra praia Sempre tem aquela piscininha E nós estamos aqui na Coral Pra mostrar várias possibilidades Pra levar pra esse feriado O que é que vocês separaram? Então, separamos algumas opções Que eu considero ótimas Um biquíni Tomara que caia Que deixa aquela marquinha legal Com uma calcinha confortável Olha que lindo Ai que diferente esse sutiã, né? É, um tomara que caia bem legal E a calcinha Que dá uma boa sustentação Também é daquelas boas Que não aperta do lado Não é grande nem pequena Deixa confortável, né? Bem boa Aí nós colocamos assim Um vestidinho Ai que amor Bem bonitinho Com uma manguinha Não, e super gostosinho Ele é mais abertinho Assim nas costas Ó, bem legal Que dá pra usar Tanto na beira da praia Como pra dar uma passeada No final de tarde Fica confortável Aí nós colocamos assim Algumas opções de looks Aí tem um maiozinho Se um dia quiser Ou pro fim de tarde Ou se fizer um dia mais nubladinho Se tiver com muita gente E quiser ficar um pouquinho Mais confortável Que também Pra praia pode usar E se quiser já aproveitar Uma festinha no feriado Já pode usar como body Aí nós colocamos Olha atrás, gente Vou mostrar ele atrás Olha que lindo Bem bonito Veste muito bem Tem uma aberturinha aqui na frente Ai que linda E aí o que nós fizemos? Separemos uma saia preta Ela tem uma fenda Apesar do preto ser básico Ela não tem nada de básico Não Ó, tem uma fenda lindíssima Não, e essa aqui vai a qualquer lugar Não é, André? Essa saia aqui Se quiser chegar na beira da praia Fazendo um charme Vai com o biquíni Só com o biquíni E com a saia Vai ficar linda E se quiser aproveitar Pra ir pra noite Bota com o body Bota o bodyzinho, né? Ou seja, a marinha Fica desse tamanhinho, né? Fica desse tamanhinho Com todas as opções guardadas Adorei, adorei isso aqui É um look lindíssimo, né? Pra arrasar na noite Não só na beira da praia É verdade Agora o marinho Tem pessoas que tem alguma Acham o marinho clássico, não é? Mas ele é chique Eu acho Eu também acho Considero ele chique Olha que é esse sutiã Aí nós separamos essa opção aqui Que é Parece um sutiã Realmente ele dá um bom sustento pro seio, né? Deixa eu tirar Olha atrás Olha que coisa mais linda, gente Ele é maravilhoso Fica lindíssimo E ele deve dar uma excelente sustentação Com uma calcinha que não marca nada E que ainda tem aquela costurinha que todo mundo procura Que é o levanta-bombom É, e que pelo menos faz alguma coisa pela gente Que colabora Ai, adorei esses laterais aqui, gente E que além de poder usar com vestidinho se quiser Claro Nós colocamos Caso faça um dia mais friozinho Que é Ela serve tanto de blusa como um vestidinho mais curto Ai, tá uma graça Então ela tem uma manguinha comprida Pode ser usada tanto fora da praia Como dentro, né? Na praia E aí a gente botou pra combinar com as colinas E um tecido super gostoso Isso aqui também é legal pra botar Como tu disse, assim, mesmo Se quiser usar com uma leg Com uma calinha, com um chote Porque ela tapa daí o bumbum, né? Fica bem bonito Adorei, adorei É só passar aqui na coral Que fica na Hilary Ribeiro Na primeira quadra da Hilary Ribeiro à esquerda Em frente ao Itaú Personalité E montar a malinha E aproveitar o feriado E aproveitar o feriado E a gente tá com algumas promoções ainda ótimas Pra poder aproveitar mais ainda esse feriado É isso aí, ó Vem direto aqui pra coral Que aqui não tem erro Hoje é muito prazer Que eu estou aqui na New Woman Pra nós falarmos um pouco do outono e inverno Da New Woman Que é essa loja que tem já uma tradição tão longa Aqui em Porto Alegre E eu estou junto com a Andréa Pedreschi A Andréa que é filha da Beth Que sempre esteve aqui conosco E sobrinha da U Deia é um super prazer Oi, gente Prazer em ver E a Deia sempre nos apresenta Todas as produções da New Woman Porque ela tem esse corpácio Esse cabelo lindo Nada que for cabelereiro Na maquiagem Não a gente Não, não é Danças estão com tudo com lançamento Receberam peças fundas Maravilhosa Começando com esse jeans Que é básico, né? A gente pode olhar Ele aparentemente não tem nada demais É um vestido Mas é uma peça assim Que tu usa Como a mãe diz Da manhã à noite Não, e tu sai Tu vai do trabalho Tu pode ter esse bebê Com a mãe Não, tá linda E aí Pra aquelas mais ousadas Pode abrir Em cima e embaixo É, vila pra gente ver ele atrás Olha Que ele é bem a fazer Bem feminino Com o pé de a moda E eu tenho tamanhos também dele E super confortável Ele tem stretch Então ele não te aperta Tu não fica assim comprimido E eu acho que até Ele dá assim Uma boa modelagem Exatamente Ele marca essa dueta Não, mas é boa Bem arrumada Super bem arrumada Super confortável Que é a tendência agora, né? A moda confortável E a pessoa tem que se vestir Pra se sentir bem, né? Com certeza Claro, eu tenho bastante coisa Pra mostrar pra vocês Eu vou mostrar coisas lindas agora Então tá Eu já volto Com outro look Vamos lá Bom, agora a Deia Vem numa calça Que é aquela que todo mundo Tem que ter Que é uma bela flare preta Não é a Deia Que é o corte dessa calça Exatamente Ela é maravilhosa E pode não parecer Mas ela é super comelãnica Porque ela tem estresse também É E ela tem um recorte aqui, gente A calça flare Ela tem o poder de alongar a mulher, não é? Exatamente Deixar a gente alta, magra Não que a gente A gente fica mais esguida E fica um pouco mais alta Com esse tipo de calça Ela tá linda essa calça E a blusa então nem se fala A blusa é maravilhosa Ela tá maravilhosa Ela tem uma mistura de dois tecidos De dois tecidos Aqui é como se fosse uma seda Aliás, isso é muito moda também agora A mistura dos tecidos Exatamente A gente tá trabalhando bastante com isso Nós temos várias peças aqui Ela tá arrasando a rosa Tem que vir conferir Eu já volto Bom, agora pense em uma mulher assim Substickada Super elegante Que pode ir a qualquer lugar É tudo, né? Essa roupa é maravilhosa Olha só Tudo de bom, né? Olha que peça linda É uma saia linda E essa parte de cima é um bode Antigo colan, tipo que a gente chamava Não, nesse floral com preto Tá linda Sim, na moda também Assim, uma parte mais sobe E a outra mais floral Pra explorar um pouco mais Não, e o legal da versatilidade Das peças da Newman É que tu consegue combinar elas Com outras peças Esse colan, esse bode aqui Já vai pra aquela caça Exatamente Coçadinhas também Sim, fica lindo Essa saia Tu pode até jogar uma camisa jeans amarrada Fica maravilhosa Então são peças que a gente usa E a Deia me disse que o preço dessa saia é super bom Tem que vir conferir, gente Que vocês não vão acreditar Maravilhoso Tudo de bom E eu quero ver mais E se você quer ver pessoalmente Tem que vir aqui na Newman Na 24 de outubro Bem em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora E para aqui, me travolta Você não vai ter dificuldade de estacionar Tô te esperando Vamos lá Vamos no próximo Bom, agora a Deia vem com um vestido O que eu usaria no domingo de páscoa Um clássico O que que eu não acha? Não, tá lindo a Deia Olha só A estampa dele tá super fina Não é? E o que eu acho bacana nesse tipo de vestido É que ele contempla qualquer caixotária Exatamente Isso é um recado que eu queria passar pra você A New Woman é uma loja que ela veste dos 25 aos 70, 80 Nós temos tudo que é tipo de roupa Nós temos um atendimento especial Nós gostamos de vestir você Nós estamos esperando você aqui Pra conhecer a nossa nova coleção Na nossa casa Em frente à igreja auxiliadora Tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa Não, está imperdível, não é? Maravilhoso Semana que vem é claro que ela vai estar aqui comigo E a gente vai ter que usar essa modelo Pra mostrar as roupas pra vocês Só pra vocês Como a gente tiver roupa vestida, não é? Deia, eu quero te dizer que eu adorei te ter aqui comigo Ah, eu adorei mais ainda Tô um pouco nervosa A gente peça desculpas Não, não Mas eu vou melhorar Tá bom Filha e sobrinha de quem é vai estar nervosa Reninha, muito obrigada Obrigada As roupas estão lindas A coleção está linda Vem conferir A gente quer convidar vocês pra vir aqui na New Woman Vamos conferir Convidar não Vamos intimar Intimar Vem de vir Se eu tô te esperando A gente volta direto aqui na New Woman Pra mostrar toda a coleção de roupas A dica de hoje Direto aqui da fábrica dos óculos É Sobre como investir bem Num óculos solar Gente, quando a gente tem dúvida De que óculos solar vai comprar Escolha uma marca Que está acima de qualquer suspeita E nós vamos falar dessa marca Que é muito bacana Que é a Ray-Ban A Ray-Ban Que é uma marca Assim ó Que sempre Que depois de tantos anos Ela está sempre atualizada Ela sempre é objeto de desejo E ela traz os modelos Aqueles modelos que a gente sempre quer A Ray-Ban Ela se encaixa Em todos os estilos Em todas as idades Além Além É óbvio De o custo dela ser muito bom Pela qualidade da marca Quem conhece a Ray-Ban Não abre mão Não é, gente? E hoje nós vamos apresentar pra vocês Os diversos modelos espelhados Que não vão ficar restritos ao verão O espelhado entra direto no inverno Dá pra apostar sim E com o Ray-Ban A gente tem certeza Que está comprando Um design maravilhoso Um objeto de desejo Além de uma super qualidade Eu separei alguns modelos Que eu amei Me apaixonei Desses espelhados Como esse aqui Que ele tem um modelo mais arredondado Que é uma grande tendência O óculos bem redondo E que está um charme, não é? Esse modelo Dentre esses modelos mais arredondados Nós temos também esse aqui Que já faz mais aquela linha Assim, um pouquinho menor Que traz de volta aqueles anos Dos hippies, não é? Onde se usava os redondos Um outro modelo redondo Que eu adorei Que é pra aquela mulher assim Mais sofisticada Foi esse aqui Com essa armação Num rosé Num rosa blush Que está super lindo Super sofisticado E ele tem esse espelhado bem sutil Um outro modelo Que é um grande tradicional da Ray-Ban É o aviador Que é um óculos que ele vai bem Em qualquer tipo de rosto O aviador, ele sempre Ele nunca sai de moda Ele está sempre atual Tanto pra homens Como pra mulheres Enfim A Ray-Ban é uma marca super top Se você não sabe Qual é a marca que vai escolher Pra postar no seu óculos solar do inverno A Plastina Ray-Ban Porque além de lindos Eles têm um preço perfeito A fábrica dos óculos É uma loja pra consumidor final Ela tem laboratório próprio Portanto, fabrica as nossas lentes de grau E é uma loja que tem As melhores marcas Aqui a gente encontra as melhores marcas Com os melhores preços E também algumas exclusividades Como o óculos pra maquiagem Aquele óculos de mergulho Aquele óculos, ó Que tem Que são vários em um só Tudo isso a gente encontra aqui Sempre com o melhor preço Com a supervisão do professor N Que já é referência Há mais de 30 anos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos Fica na Berlim De Encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant E aqui você encontra sempre novidades Hoje é dia de falar de roupa confortável E roupa confortável Aquele pijaminha que não é transparente A gente encontra aqui na Sandra Tese Mas eu acho, Sandra Que a gente até pode sugerir Como um bom presente de Páscoa De Páscoa, é Um bom presente de Páscoa Vou te ver pra mostrar Se a pessoa engordar Ela anda confortável em casa E esse aqui, ó Eu acho maravilhoso Eu já peguei um pra mim Peguei pra mim Pra usar de calça comprida Pô, Sandra É, porque é uma blusa É um blusão Não, e a calça é uma delícia Ele é um moletom Assim, um moletim É, é a última moda agora É, é verdade Ó, olhem que lindo, gente Um tom terroso Um excelente presente E ele parece aquelas blusas de gramado Que se usava antigamente Com aquele barrado É, é verdade Deixa eu ver aqui o preço dele R$149,00 Olha que bonita essa calça Esse aqui também dá pra pessoa amamentar Sim Quem tá no hospital Ou então pra amamentar Esse daqui é de Esse daqui também é R$145,00 Fih, às vezes tu vai comprar um louco Quase esse preço Quase esse preço aí Quando engorda Engorda, isso mesmo Nós estamos fazendo uma campanha aqui no programa Não engorde na páscoa Use roupas bonitas Esse aqui tem cor de rosa também Olha que lindo, gente Muito bonita Ah, que amor Esse cachorrinho Ah, que bonito 138,00 Muito bom E de bisco-laica Esse daqui, eu acho tão bonito esse Ele tá lindo Esse estampado, né Vê que esse aqui parece um jeans, não é? Desbotado E ele é todo manchado, né? Assim, parece Tá lindo mesmo E esse floral Esse floral Super delicado, não é, Sandra? Esse aqui Eu acho que o preço dele se perdeu Ah, não, tá aí R$149,00 R$149,00 Os preços estão muito Muito, muito bons Tá bom, né? Eu tenho uma cliente aqui É uma interferência de uma cliente Que veio comprar todos os presentes de páscoa De páscoa Para as filhas, não é? E netas E esse aqui é assim, ó Tem o pijaminha Que é, de bisco-like Táırım um camisola E o colar assim, esse aqui é Um camisola E tem a camisola E tem a camisola E tem a camisola ponto Que eu pedi pra fazerem, ó Tá lindo Tá lindo também é a última moda. Eu adoro cinza, sabe? É chique, né? E por último, a gente vai mostrar esse aqui, que é quase que um vestido, não é, Sandra? E esse daqui também. Esse daqui é um capta. Ai, gente, olha que confortável pra se bordar aqui. Eu acho que dá pra ir no índio. É verdade. Quanto esse aqui, Sandra? Esse daqui é um capta 229. Bom, gente, nós queremos lembrar também que tem pijamas masculinos, sim. Pijamas curtos, pijamas longos. Não é? Tem aquelas pequinhas samba-cansão pra dormir. É. Esse daí já tá no fim agora, né? E comprei muito pijama masculino, grossos também, porque diz que o frio vai ser intenso esse ano. Gostou a Deus, né? Tivemos um verão intenso. Que o frio seja intenso. E também tem os chinelinhos de parto, tanto pra mulheres, quanto pra homens. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Gente, todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui. Chega de engordar na Páscoa. Chegando aqui no garagem, hoje nós vamos saber das novidades. O que que tu anda aprontando? Posso saber? Ai, muitas coisas. Pois é, agora vai entrar uma linha toda de customização, não é, graça? Sim, vai entrar. Já está entrando? Sim. Já entrou? Já entrou. Assim, esta aqui. Tá, mas aí como é que são feitas essas peças de customização? Não, são peças nossas que a gente customiza. Ah, tá. Então, tá. Então, a pessoa tem a oportunidade de comprar uma peça única. Sim. Não é, porque ela vem toda customizada. Uma peça única, nova, customizada. Claro. É isso aí. Que é única. Vai ser. Não é a pessoa trazer a peça dela. Não, agora eu não estou fazendo isso porque não está dando tempo. A gente está em muito trabalho. Então, são peças aqui dentro da loja que vão ter aquele algo mais, não é, graça? E muitas, por exemplo, essa aqui ainda falta mais coisas nela e tem várias outras saindo. Que já estão saindo. Vamos lá. Ai, eu quero mostrar uma coisa que eu sei que vai chegar e que sei que as pessoas estão procurando. Gente, as t-shirts de veludo molhado, elas estão vindo. Todas elas já com essa bandida boa. Tem várias cores. Várias cores. Elas não marcam. Isso aqui é um grande tem que ter. É verdade. Vamos lá. O que mais? Graça que você parou. Ai, tem essa saia aqui que é linda. Ela fica muito bonita no corpo. Ela tem esse babado aqui na frente. Essa é confeccionada para vocês também. É, de tela, né? E ela fica ali. O que mais? Depois, separou. Bom. Daí tem os veludos. Vestido. Tipo, esse meu. Esse meu tem uma quantidade de estampas enorme. Sim. Esse aqui é uma outra também nova que sai essa semana. Estampados. Tá. Que tem essa manguinha aqui de tela. A manga de tela. Tem também com a manga de veludo. Tá. Tem daí. Tem os lisos também. Tem os lisos também. Como esse aqui. Tem os verdes. Tem várias cores. Olha esse preto basiquinho, gente. Esse preto é bem bom. Daí a gente tem casacos para usar por cima. Porque tu joga com um colete, um casaco bacana. Não é a graça. Sim. E todo mundo precisa de um vestido preto de veludo, então. Bom. E como aqui o garagem já é referência quando se fala em bomber, tem as bombers de tecido, tem as bombers de veludo. que também tem essas joias públicas maravilhosas. E tem roupas super diferenciadas, bem exclusivas. As casacos são maravilhosas. Já chegou muita coisa. Muito casaco. Já chegou muito casaco. Tem saias. Tem as saias aquelas com flores que são lindas. Tem os colores. Tem muita coisa de diferença. A gente quer todo mundo aqui na André Poente, número 427, quase esquina do Armino. Bem-vindos. Você sofre de saudade? Bom, às vezes a gente se apega em excesso no passado e esquecemos do presente. Passado é importante como referência, mas não vai fazer a gente ser feliz no presente. Viva agora e invista agora em tudo que você pode conquistar e você vai conseguir tirar um sabor muito mais interessante de tudo que você vive. Esse é o nosso compromisso. Conquiste a vida e até mais. E nós finalizamos o nosso Feminíssima sempre aqui no Café Rogue, hoje em grande estilo. Porra, feliz. Porque semana passada ela me passou a perna e eu não podia comer. Todo mundo falou que tu foi amar comigo. Foi? Vocês acharam que eu fui amar com ela? Mas como é que ela me bota uma torta inteira em cima da mesa? Uma pessoa que ama doce e eu não podia comer. Mas é que hoje ela está comendo ainda uma torta salgada porque ela disse que ainda não tem menos a 100%. Mas assim, ó, gente, é a torta salgada. A semana que vem aí ela vai comer aí eu vou botar de novo uma torta inteira. Aí eu vou cortar o meu pedaço. Uma torta inteira. Ai, que perigo. Ela cortou o pedaço dela que eu posso passar vergonha vai cortar uma coisa assim. Eu só vou passar vergonha se ela cortar o pedaço dela. Ok, mas tudo bem. Você sabe que é um pedaço. ela vai deixar, eu vou cortar. Eu não sou econômica. É, na verdade. Gente, eu pedi essa torta de frango com requeijão, não é? Requeijão. Maravilhosa. Com uma massa maravilhosa. É feita pela equipe mesmo do Café Vogue. E a gente tem a certeza que tá comendo uma coisa boa. Inclusive, assim, agora a gente tá com bastante coisinhas feitas, digamos assim, por nós, pela equipe, né? Porque antes assim a gente era tudo comprado já que nós não temos uma cozinha aqui mas a gente resolveu, né? Que daí você faz uma cozinha de casa Claro. E essas coisas caseirinhas mesmo como essa torta de frango como uma torta fria e ela é especialíssima. Ela é uma delícia. Com certos doces, certas coisas que daí fica um saborzinho caseiro pra ter esse diferencial, né? Não, e realmente. Pra não ficar igual a todos os cafés porque senão tu chega em qualquer cafeteria tu come as mesmas coisas. Não, essa aqui a gente só encontra aqui. Exato. Não é? Tem coisa que diferenciar. E ela é maravilhosa. Sabe aquela torta fria, aquela torta de frango de forno que a gente adora comer às vezes num dia mais fresquinho? Tem aqui. Não é? E tu, Neiva? Bom, eu canso de almoçar essa torta de frango, né? Eu chego tarde porque eu tô correndo porque eu não tive tempo, então... Porque ela é uma coisa pequena, não é grande, é uma fatia normal. Ah, é uma delícia. É, é uma coisa... A gente conhece, sabe como é que é feita. Tem bastante frango mesmo, então se torna uma pequena refeição. Claro. Ao invés de comer lá qualquer outra coisa, come frango, na verdade é um pedaço de frango que tem aí dentro, de peito de frango. Que fica ótimo. Uma delícia. E aí eu resolvi hoje pra contradizer, até pra mim redimir daquela torta. E tem mais uma coisa, eu comia minha fatia inteira naquele dia. Eu estava assim, ansiosa por comer um doce. Isso é quando a gente tá desesperada por comer um doce. Eu fiz isso, eu comia uma fatia inteira porque me fez muito bem, porque eu estava me sentindo toda ruim, toda gripada, todo não sei o que. Eu acho que eu curei com uma fatia de torta. Foi, melhorei. Aí hoje pra mim redimir e pedir desculpas pra Carmen, eu tô comendo uma tortinha diet. Viram? Meu nome ama. É muito bom, é igual. Uma tortinha de chocolate diet, Não, essa tua tortinha é bem boa, não é mesmo? É muito boa. Uma tortinha de bolacha com leite condensado, diet mesmo. Então, é feito. Tem baixa caloria. Diet não quer dizer baixa caloria, mas esta tem baixa caloria. Mas você encontra dois Café Vogue em Porto Alegre. Um no prédio Belas Shopping no terceiro andar e outro aqui no shopping total no segundo piso do lado contrário da praça de alimentação, bem longe da praça de alimentação. Um espaço charmosinho, gostoso e com muita coisa deliciosa. Semana que vem a gente tem mais feminíssima. Até semana que vem. Até semana que vem. Então, com torta? Com torta. Ela vai ver. Pra carne inteira. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.